Vou começar falando desse spoiler do Boninho, vou colocar de novo o áudio pra vocês aqui do Boninho falando que o Big Phone vai tocar em breve, tá? Vamos ouvir aqui. Atenção, preste bem atenção. Alguém viu algum Big Phone por aí? Atenção. Então, a gente já tá esperando esse Big Phone tocar e a gente tem informação lá do nosso queridíssimo Matt Bala sobre esse Big Phone, de como pode ser, o que será que vai acontecer nesse Big Phone, né? Na postagem do Boninho, onde ele postou esse vídeo, ele falou que poderia ser, que ia acontecer um strike. Daí o Matt Bala, ele tweetou lá no X, de uma forma que dá pra gente ter uma noção de como é que pode acontecer quando o Big Phone tocar, o que vai ter nesse Big Phone, né? E ele disse, atenção, o Boninho vai copiar o Big Phone da Argentina. Nessa semana, o Big Phone do Big Brother da Argentina tocou e fez strike, ou seja, colocou 16 pessoas no paredão. A ideia é fazer o mesmo, colocar todas as pessoas na casa, no paredão, fazendo strike. Fazer strike é derrubar todos os pinos. A única lógica por trás do strike é então fazer todos os participantes caírem no paredão. E ele ainda complementou, na Argentina, a única pessoa que se livrou do paredão foi a pessoa que ganhou a prova do líder. Mas a ordem foi a seguinte, primeiro tocou o Big Phone e colocou todos no paredão. Um dia depois teve a prova do líder e quem ganhou, escapou do paredão. Lembrando que amanhã, quinta-feira, provavelmente teremos a prova do líder. Então teria até amanhã pra tocar o Big Phone e fazer do mesmo jeito da Argentina, né? O que eu acho interessante, quero saber a opinião de vocês, é colocar um paredão com tanta gente? Sim! Porque eu acho muito mais fácil tirar as plantas. Eu acho que a ideia de fazer um paredão com 5 pessoas essa semana já foi na intenção de tentar tirar uma planta. Porque é muita gente pra votar, então a pessoa que, ainda mais com voto pra ficar, a pessoa que de fato não tem uma torcida tão forte, ela sairia. Então eu acho que seria excelente um paredão assim pra tirar uma Raquel, por exemplo, né? Eu acho que a Raquel, ela aparece... é... na verdade ela nem aparece, né? Mas enfim, eu acho uma boa. O que vocês acham? Comentem que eu quero saber a opinião de vocês também. E aí